Olá rapaziada, aqui rapaziada, o remédio que eu dou aqui pros meus cachorros pra evitar puricarrapada é o melhor aqui, não sei se vocês aí usam dele, mas esse aqui é o melhor que eu recomendo não é pô, tá ganhando nada não, mas é porque é bom mesmo, tem qualidade, é isso aqui que eu comprei, ele é de 10kg a 25kg aí vem um tabletzinho aqui, eu divido pra o Faiz e o Leão, o Faiz que tem em torno de 12 a 15kg e o Faiz que tem de 8 a... e o Leão tem de 8 a uns 10kg por aí, aí eu divido pros dois e do aqui dura mais de um ano galera, sem dar purga e carrapato aí estava começando a dar purga neles e carrapato, carrapato não, mas purga aí eu comprei, custou aqui na minha região aqui custou 110 reais, tinha mais barato, mas com uma pesagem menor de cachorro aí eu também não optei nem por causa que com menos peso, pelo indicado pra menos peso que o cachorro tem, a purga chega mais ligeira, aí é que a mais do peso do cachorro ela dura mais, aí eu vou dar um posto aqui, vou partir e vou rodar eles ali e mostrar a vocês aqui rapaziada, como é aqui ó, tá o Brazinha, aí eu porto aqui ó, eu vou dar aqui mais ou menos no meio aí corto, esse pedaço mais pequeno aqui eu vou dar o Leão e esse aqui mais eu dou o Faiz eu vou lá dar eles agora, cuida rapaziada, aqui os máquinas, Faizca aqui e o Leão, o Leão tá ali, que é o Tauvé aposentado aqui ó vamos dá umцо aqui ó, dá pra ele que é meio safado pra tomar o arremesa, o Leão é mais de burro, o Leão aqui, o Leão eu vou dar o país e pronto galera já é de aqui o remédio é esse aí o faz o escudo a máquina era de luz da frente ele tá olhando ali ó 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 difícil você tem um cachorrinho bom de caça para fazer e ajuda você nada porque é pouco que ajuda tá aí leão agora tão uma nai tranquilo sem sem poder nenhum o faz que tá aqui casinha do Fasca aí aqui é a casinha de Tob Leão, Tob aí já tem mais de uns 15 anos aí tá aposentado aí só Leão e Fasca aqui que caçam é isso aí, se gostou aí do vídeo deixa o like o comentário e tchau, obrigado